Palmeiras e Atlético no gramado do Mineirão! Para Montplans, futebol do nosso jeito autoriza o árbitro! Bola, bola! Começa Atlético em Palmeiras! Oitavas de final da Libertadores da América! Ele chega junto ali, é sempre uma opção o Gustavo Gomes! Passe é bom, Veiga, a bola acabou escapando de graça, voltou para ele! O passe é bom, pintou o time do Palmeiras, a batida para o gol em cima da zaga, voltou para fora! Grande chance com o Arthur! Olha a abertura do Rafael Veiga! Me pareceu ali posição de impedimento, mas seguiu o lance com o Rony, bola para dentro, depois o Arthur girando, pegando muito embaixo aqui o assistente, levantando a bandeira, então nem precisou de VAR, já estava sendo marcado ali impedimento no ataque do Palmeiras, foi no lance lá atrás. Veiga, agora com liberdade, sem marcação, bateu, bateu para o gol, soltou, para cima do gol, a bola vai para fora! Foi travado na hora da finalização, ali o Gabriel Menino! Tem escantanho, time do Palmeiras! E a temperatura vai subindo, subindo, olha como teve liberdade agora o Veiga, até bater para o gol! Depois jogou o Gabriel Menino, deixando o Galo no ataque, pintou mais uma vez! Olha ali o Pequerês, o drible, a chegada, Paulinho para dentro da área, o corte, aconteceu, disparo mais uma vez! Ela passa por cima do gol, se perde a linha de fundo! Da sua tela, sinalizando, fazendo alguns gestos, a retomada pelo meio, Rony! Partiu Dudu, Rony, para o Dudu, chegou o Igor Rabelo, voltou para o Rony, linha de fundo, desvio, saiu, fechava a Gemerson por ali! Tem novo escantanho, time do Palmeiras! E chega com perigo mais uma vez, uma bola errada no meio de campo, dá o contra-ataque, a condição agora era legal! Esperando pela sobra, Zé, Rafael pelo meio, olha o Mike, tentando a bola mais longa, foi um passe maravilhoso! Para dentro da área, o tiro para o gol! Gol! Do Palmeiras! Rafael Veiga! Pegou de primeira! Mandou no cantinho, o Everson não conseguiu chegar! O passe do Mike foi extraordinário! Aí a batida de primeira e tá lá! Abre o placar, o Verdão! Veiga! Bate firme, joga no cantinho, no fundo do gol! Gabriel Menino, aí a passada larga, Arthur com o Mike, olhou o Rony por ali, esperou, cruzamento, segunda trave, bola ajeitada para trás! Piqueires se movimentou, vai bater, passa por cima do gol e vai embora! De novo com o time do Palmeiras! De novo com o perigo, o time do Palmeiras! Transando a jogada pela direita, o giro do outro lado, Dudu, ajeitando, chegou a marcação! Chega ali passando orientações, Pavão, meia altura, desvio! Passa e você perde a linha de fundo dessa bola! A liberdade do Hulk para dar uma bicicleta ali na grande área! Já quase na linha da pequena área! Olha o Paulinho como sobe por aqui! O Igor Gomes, na primeira participação, desviou, é que pegou na canela, né? Não pegou em cheio ali o Hulk! Vamos ver essa outra imagem! Olha lá, pega na canela dele! Aliás, a maioria dos jogadores se acumula ali! E passou o Everton! Que bola perigosa! Igor Rabelo subiu, aliás, Igor Gomes e o Rabelo também, mas me parece que foi o Igor Gomes que desviou! Olha ali, ó! E a bola sobrou como é, quase passa pelo goleiro do Palmeiras! Foi o Jameson! Vamos lá para a cobrança, Hulk! Pé esquerdo! A bola passou por todo mundo, foi para a bola! A bola para a área, não! Rolado, tiro para o gol! Everton acompanhou a liberdade ali, hein? Na entrada da área para a finalização! Ainda falta criatividade para o Atlético! Está faltando principalmente por aquele detalhe que eu volto a dizer! Não pode ficar o Paulinho tão longe do Hulk! Abre o Igor Gomes na direita, traz o Paulinho um pouco por dentro para fazer a aproximação! Aí a passagem! E veio o Galo! Hulk na área! Esperou! Se aproximou! Dominou! Aí é perigoso! Não armou para o chute de fora! Com desvio! Ainda na área! Tira do jeito que dá ali o John John! É pressão total do Atlético! O passe é bom na área! Pintou! Ah! Everton! Paulinho por ali! Tive a impressão do impedimento marcado, né? Pelo árbitro! Mas o lance perigoso! Olha aqui, ó! E é isso mesmo! Impedimento! O assistente acompanhou até a definição! E depois levantou o Bandeira ali, marcou o impedimento no ataque do Galo! Reta final do jogo! Cruzamento! Passa por todo mundo! Se perde a linha de fundo! Ninguém para desviar! Ainda o time do Atlético, Allan Kardec, na área! Tem boa estatura! Espera pelo cruzamento, que não vai! Mariano, quem sabe agora, com o Hulk! Ajeitou o corpo! Tocou na frente! Se livrou da marcação! Murilo! Hulk! Pé esquerdo! Fechado! Passa na cara do gol! Richard Hills ali na primeira trave! Para cortar o cruzamento, a bola passou na cara do gol! Ninguém do Atlético para tocar! É novo escanteio! Levantamento fechado! Pega firme! Não tem rebote ali o Everton! Importante destacar a atuação defensiva do Palmeiras até esse momento, 42 no segundo tempo! Quero ter vindo a primeira trave! Richard Hills saiu! John John! Cruzamento na trave! Quase o gol contra! Explode na trave! Essa bola! Quase o segundo gol do Palmeiras! No finalzinho do jogo, na cobrança da falta! Olha como tem ali o desvio! E acaba matando ali o Everton! E o Rã! Cobrou! É o último lance! Na área! E o desvio para fora! Pedrinho! E a bola para fora vai terminar o primeiro duelo das oitavas de final! Subida de Pedrinho e a bola para fora! Aqui a repetição para você! Fagundo Telo, árbitro! No centro do campo! Último lance ali com o Felipão! Termina o jogo no Mineirão! Rafael Veiga, aos 29 minutos do primeiro tempo! Palmeiras 1! Atlético Zé! Atlético Zé! Atlético Zé!